30 milhões e 500 mil declarações. Este é o número esperado pela Receita Federal este ano. Um milhão a mais do que em 2018. Entre as novidades do imposto de renda este ano está a exigência dos CPFs de todos os dependentes incluídos na declaração. Também será a última vez que vai ser possível declarar os gastos com empregados domésticos. E o contribuinte já vai saber se caiu na malha fina um dia depois de prestar contas com o leão. A consulta ao extrato poderá ser feita pelo Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal. O supervisor de imposto de renda, Joaquim Adir, explica quem costuma cair na malha fina. Quem corre o risco de estar na malha fina é aquele que informa rendimentos e deduções diferentes do encontrado no cruzamento de fontes pagadoras ou de fontes recebedoras de rendimentos e deduções. Esse pode cair na malha. Não necessariamente culpa dele, pode ser da fonte da qual a Receita usa para fazer o cruzamento. Se o contribuinte, no dia seguinte a entrega, verificar que cometeu um erro, é importante que ele faça de imediato a correção enviando uma declaração retificadora. O contribuinte tem do dia 7 de março ao dia 30 de abril para entregar a declaração. Deve declarar quem, no ano passado, recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Recebeu rendimento isento, não tributável ou tributado na fonte superior a R$ 40.000. Teve, em qualquer mês de 2018, ganho de capital com bens ou direitos sujeitos à tributação ou fez operações na Bolsa de Valores. Teve receita bruta superior a R$ 142.798,50 em atividade rural. Teve, até 31 de dezembro, posse ou propriedade de bens ou direitos de valor superior a R$ 300.000. Passou a condição de residente no Brasil até 31 de dezembro de 2018. Optou pela isenção de imposto na venda de imóvel e usou o recurso na compra de outra residência, no prazo de 180 dias. As restituições começam a ser pagas em junho. O calendário vai até dezembro. Lembrando que há multa para quem perder o prazo. E o valor desta multa varia entre R$ 165,00 e 20% do imposto devido. E mais uma dica, agora para saber qual o melhor modelo, se completo ou simplificado. Vai depender dos rendimentos e, especialmente, do número de deduções. Por exemplo, se ele não tiver nenhuma dedução, despesas médicas, educação e dependentes para incluir na declaração, é claro que, a princípio, ele vai ter vantagens e fazer pela opção, pelo desconto simplificado. Agora, é importante que ele faça essa comparação entre o montante de valores a deduzir.